E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Se eu chorar na história, eu chego aqui e faço história Sabe mamando que eu rimo sem zelo? Até tirei a máscara, nem preciso de máscara Olha pra mim, eu sou seu pior pesadelo Você tirou a máscara? Um bom obrigado por avisar, pois não tinha percebido Foi que você é feio enquanto o lado é tua boca Tenta mandar uma rima, sua prova quer ir ungido Nossa, ele faz história Por isso que agora, você não entende nem apetece Você nunca faz história, no palco você faz história Pois ele dura 24 horas e desaparece Entendi, tá ligado meu mano Sabe que eu sou eficiente, a história dura 24 horas E você que eu não consigo durar um minuto e meio na minha frente Você tá fila da puta Você sabe que eu te amo Esse é o papo Tá cheio de caô Tava aposentado Eu nem sei por que voltou Cheio de caô Porra, porra, cheio de caô Voltar pra rima, se faz igual o Mike Fica de apresentador Tem Kaiser ucci de caô Essa rima é clichê, essa rima é clichê Realmente É verdadeiro Eu já que estou rimando bom, eu te ganhei no segundo e levante no terceiro Oi,верa, levada, essa é a verdade Vam falar para vocês entenderem Fica bandido em meu dedo, vai poder ver, tô com a boca de ele, sei que é o arrumado e vou você Tá ligado, meu mano, você é o bravo Só que não, só que não, que hoje cê tá tomando no house Mas cê sabe pior que dá no fica, já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado que deve Hoje cê morre por ninguém, vamos Já pegou o toque na mão, vem e fala, hoje cê morre por ninguém Se você é um MC decorando da hora, vai como é o John, mas ninguém liga Mas independente, volta até amanhã, essa sua cabeça parece a bola de bens, vão só pegar e sentar como fazer o home run Esse não é o escuro que eu falo pra tu, apago contigo porque cê é o pau no cu Cê sabe tão mano que tudo é suja de um homem, cê quer fazer o home run suado, segurar o taco do John Vem mascarado, o general tá ligado, meu mano, o fato é o suficiente Mas é preciso de máscara pra ganhar o MC na minha frente Porque vocês tão ligado, que o pai é sagaz Olha essa cara preta ou branqueta, o chulha te assusta demais Vem mascarado, o general tá ligado, meu mano, o fato é o suficiente É esquisito, achei que tava fantasiado de João Tom, mas tava fantasiado de Marquito Salva aí meu mano, vou tentar pra eu dizer Você fala até que eu tente Marquito Só que eu nunca trabalhei no SBT Esse cara, ele é muito ruim, sabe por que agora as ideias dele para? Porque você é outro nem o MC que vem fantasiado Com um buraco negro no meio da sua cara E aí E aí Ei, ei Ele veio de ser, fador de racista Só que aqui a sua ideia é queia Tá quem o cara tem MC batalhador Aqui não tem racista Essa porra é a batalha da aldeia E aí Tá ligado, meu mano, tô de marola Acabo contigo, essa é a hora Tá ligado que agora o Johnny te mata Mas racista não fala que é racista Bolsonaro ralou, racista só tem duas caras O que você fala? Sabe que você é que vacila Pode botar sua fala Que a limita tranquila Por isso que você não entende Que hoje você está de abatido Meu ABD é o caramelo Você não aguenta com o meu rugido Fala de mentira Porque mano, tem hipocrisia Cê quer pagar aqui pra guia rugido Eu vou grima contra mim, cê vou caibia Tá achando que é bom, mas sem maldade Seu verso tem anemia, diz a que pariu Do afinal seguida, na tua final Ela tá perdida, sempre apanhando Não me leva mal, de uma sequenciada Antes cê toma a sua pancada Sabendo como é que é, mano Eu olho pra sua cara e vejo quanto engraçada Porque sem maldade, cê quer pagar no seu corre E faz a vaidade, mas não me desfereça No seu verso tudo foi fraude, cê tá mais bem Saca a coroa na sua cabeça Na verdade eu não tô perdida, por isso que agora Meu mano abatida é o underground Independente, essa batalha é seguida Então eu que vou lutar e dar a serra até o final E na medida que eu perder ou se eu ganhar Por isso que esse daqui que é o fim Mas não tem que ver meu nome e eles vão lembrar Porque eu vou lembrar que eu lembro que nunca desisti Não vai se desistir Mas não vai ganhar de mim, não ainda Então tá tranquilo, cê pincou os olhos e paga de rugir Ela me botar, cê tá de cima Tá achando que é da hora Não me leva mal, cê pode reagir A rima cê não boa, cê não ruim, é por cê que tá E eu não tô falando pra vocês que tá pra mim Ai parceiro, eu acho que lindo é ligeiro E nunca escutou o Marechal Ai neguinho, não preciso pedir barulho Eles fazem barulho porque isso é real Não vai perder, essa é aquela vida Por isso que agora minha batida não é à toa Se você quer um barulho nessa pateia Bota suas caras e manda uma rimapu Porque a rua não tem dono Cê passa a coroa pra parceira Isso não é verdade verdadeira Agora você passa o trono Que quem tá aqui é nenhum pra tomar E cê tá ciente que você não mandou bem Seu verso foi o do Marechal Porque na moral, cê sabe que verso bom cê não tem Então fica tranquilo no seu canto Porque eu tô xinguindo, mano Vou mostrando pra você como que nóis deslumbram Faça aquilo, mano, e cê roda pra mim Que verso seus pés você não arruma Por isso mesmo, agora Cê vai morrer igual o som do chonga Fica na penumbra Faz homenagem pro mano, dá recadinho Rima porra nenhuma Rima não, porra nenhuma Ser o mesmo humano, por isso que cê é escroto Você fala tanto que eu falei do Marechal De repente ele se tom joga e também rima dos outros Isso aqui é foda, tá que você sabe que Nessa batida, meu mano, deixa o entendido Ainda bem que eu tenho rima do Marechal Se eu usasse o do magrão, eu tinha aprendido Isso aqui é foda Por isso que eu não tô nem comanda Meu mano, as caras que você não repara Daqui você tem que fazer o seu papo aqui na roda Minha segunda final seguida E ela da minha vida Por isso que esse daqui é pra perder Eu ganhei de mim Antes de eu sair de casa E adivinha Hoje eu não perco pra você Tem que ver Porque isso daí você já tem que tentar É não ter problema Cê mata a rima do Marechal Porque não tem potencial pra cê criar Então tá legal Mano, porque não tem problema nessa aqui Vai piscando já seu filho Ela falou que se mandasse meu verso Ela tinha perdido Vai pelo menos te acriar Tudo bem, mano Só que você sabe que no pino de tudo É você que desaponta Eu não te vou tomar taca Mas te explica Por que que você toma taca Toda vez que encontra Isso aí é foda Por isso que Nessa parte do meu mano Eu prefiro Nem falar do resultado Cê quer falar que eu tô com cata Tá 5 a 0 Saora, vai contando Cê acha que é bom Tô me esforçando Enquanto você ganha com as E o que eles querem ouvir As minhas Eu tô criando Mas não tem problema Porque cê tem que ver Qual que é a parada Você acha que sucesso é a linha de chegada Fia, eu tô vivendo Meu sucesso é a caminhada Tu sabe, meu parceiro Isso aqui no final de tudo Isso aqui é uma hobby Liberdade de expressão Então eu falo o que eu quiser Aqui em cima Toma o Mike Pra me esquecer Essa é a sua opinião Essa aqui é a vida Por isso que agora Esse daqui criou o free Já que vou até falar Só que o marmo lá dos outros Eu falo o que eu quero dizer Não, porque eu quero ouvir É, não Você fala assim o que eles querem ouvir Mas você não falou o que eu quero ver Não fica me apontando Porque sem maldade Quando cê aponto o dedo Volta 4 pra você E eu tô tranquilo Porque perder uma batalha Não vai ser a última da vida Só que eu fico sempre orgulhoso Que ganhando ou perdendo Eu nunca mando rima repetida Eu nunca mando rima repetida Isso é mentira Eu não mando rima repetida Mas isso com a vida Por isso que agora Você vai me escutar Mas é porque eu mano Tô em caixa uma batida Por isso eu vi todo verso Que eu mando Eu vou criar Só que tem uma diferença Entre nós Porque quando você rima Você é escroto Eu não vou até mandar Uma rima repetida Mas não passo minha vida Pra lutar tantos dados Os outros Caguejo na hipocrisia Igual em suas palavras Porque a derrota é fria Então agora cê fica quieta Porque cê sabe que cê vai encontrar A cama vazia Quando eu chegar em casa Porque sua copa Onde é raça E não adianta mais nem capa Tá vendo? Foi falar que no nada Vai ser repetido E caguejo na suas palavras Passe, pô, 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 pô Pô, 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 pô Não vai me levar uma palavra A minha rima é uma grava Por isso que agora Não serra foi do lapestyle É que cê falou que eu Era decorada A gaguejada é a maior prova De freestyle Mas é que a vida Não vai por isso que É só uma coisa de opa Calma aí que eu me escuro Sabe uma vez Antes você encolhe Esse não é só garganta Esse risco é triste Sabe que a bola te amassa Tu nada dobra do Chucky cruzou o braço Vai entender qual foi da sua letiça Entendeu não? Tô mandando tudo Já é sua vez de ritmar Ô rainha de bosta Tu sabe me contar Ele imita eu, ele imita o Chaya Por isso que agora a batida é legal Imitando o meu fã, imitando a do Chaya Até porque é um fã, você não tem o original Essa aqui é uma fita, por isso Que agora você vai apanhar Não adianta você falar que eu sou no Irlanda do Chucky Pois no final de tudo hoje eu me parava Calma que eu vou te ensinar Ser humano é menino Fala do Chucky, não esquece que ele também é um boneca Fascino Por isso que No final de tudo, meu mano não arruma nada Vamos ver se você vai ser bom e no final você me respeita Eu sou a rainha e sou a dona da quebrada E de novo, então quanto eu faço Manu, isso já existia da época que existia Marechal É Eu não quero dizer, por isso que eu sei calma, meu tempo é de louco Pra quem é da velha geração, eu acho que você ainda precisa de estudar mais um pouco Eu estudo Marechal O Manu é do meu estado Ah, boa pra caralho, porra, nem tá ligado Mas o bagulho é o seguinte, você vem do rapidão Mostrou que você é de disposição Tu falou do Marechal, veio até no spinifor Mas não adianta você vir rápida se não tem informação Você também não vai não, só que no final de tudo não vai nessa conduta Até porque você sabe nessa partida que você não tá aguentando com a sua vida E nem fazer nossa disputa Você quer outra informação? Essa daqui que vai ser a conduta Então, assina o meu CD Se quiser informação, primeiro você me escuta Você me escuta, mata o dessa raputa Você não entende aqui Alevice não se adesta Falou que eu rimo nobidão aqui nessa função Mas tá tranquilo que hoje a sua morte vai ser lenta Suave? Eu faço o bagulho que tá fora Por isso que na batida você é um espalto Toda vez que você batalha comigo Você não pega o meme Tem que ficar citando o nome dos outros É foda Meu mano, é coerente Te considero um MC respeito Por isso eu mato de frente Mas você não entende Então é bala Já conhece Se não fica o argumento Toma dois a zero Puto lá Coitada Essa rainha do Tchulala não é de nada Porque isso aqui é batalha de sangue Tudo eu só acho Quem quer tomar Tchulala pro rei do truque Não me desmereça Coroa caiu Porque não é pra sua cabeça Porque se liga, abaixa Quando a rainha é de verdade A coroa chega em casa Aê parceiro Só que na batida tem suas vagas Por isso que nessa batida Manda você sabe que você não é o que faz Fala da coroa Eu tô capaz Até porque eu tô a rainha todo dia Minha coroa aqui me faz Só a coroa aqui te fez Fala tanta merda Que sua coroa desfez Não mandou um verso bonito Só feio Acabou a hora do recreio Minha coroa te fez Tudo bem no proceder Ela partiu em dois Igual eu faço com você E você não quer falar Então é só ver que a bolinha É um sobrava meme Então chega aí Respeita a rainha Partiu em duas Foi o que eu vou dizer Ah caralho Vai se fuder Partiu em duas Igual eu vou fazer com você Pode partir Mas tem dois problemas Pra tu resolver Desse jeito Contra o sistema Tá ligado até o final Sempre é meu lema Rimar comigo Truta Pra você Não vale a pena Logo no beat Cat bandido Com o terror Tudo da pena Aí sinceramente Vem você que você não tem Eu sei que você não pode Vai se pata pelas de sangue Mas não vai além Nunca vi no trem E se o papo corpo Estar em na terra de rima Você não é ninguém E já tá assim antes Que você é quem? O indigente Já não sabe a contagem É delinquente Não me levanta Respeita em mim Se é batida Quando que o da cena Te filmou na sua corrida É meu parceiro A minhas ideias não vingas Esse que é o cara Que passa vergonha na mídia Mas tá quieta a hora Você paga de braço Mas sabe eu já sei Você só para de largar Uma vida Você falou bem certo Nessa batida Realmente truta Eu sou vergonha pra mídia O da cena Nunca que vai filmar Minha corrida Porque ele só filma Quando os parceiros Perdem a vida Só filma Quando o papelado É alvejado Não vê quando nós Vá no corre E é esforzado Então faz favor Não vem com as ideias loucas Se eu corre É fazer rap Você nunca trampou na boca Eu nunca trampou na boca Mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som E chegar no meu lugar Você falou que não sabe quem sou Sou coiote da leste Como não sabe quem sou O meu nome Você conhece Conheço seu nome Conheço você Já vim com o microfone Mas pega essa visão Que mano eu já não nego Pra ser coiote Calma no seu cu Eu sou caramelo Ai, 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 ai